Estamos iniciando mais um Antenados na geral. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença e sempre desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa. Hoje nós trataremos sobre o tema como devemos tratar a Deus. E para participar desse tema, eu convido ele que é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí. É advogado e também professor de teologia no seminário Ceterge. Pastor Rivelino Márcio, seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui junto com esses homens aqui usados por Deus. Vai ser até fácil o debate hoje que eu vou ficar só assistindo. Eu quero mandar um abraço para o Acre. Eu nasci no Acre igual o dono aqui da TV. Então eu quero mandar um abraço para o Acre, para os meus amigos do Acre, pastor Ari, pastor Nelson, etc. Um abraço para a terra mais maravilhosa. É a terra santa, viu? Rio branco no Acre. E também ele que é pastor da igreja Comunidade da Cruz. É teólogo e músico. Meu amigo, pastor Del Cordeiro. Seja bem-vindo ao Antenados, pastor Del. Prazer dobrado, Pablon, estar aqui. Estar aqui na presença dessa galera boa e de você também, que é um amigo de longa data. É uma alegria sempre poder contribuir para o reino de Deus, para o crescimento. Até para colocar coisa na cuca das pessoas aí para elas pensarem, né? Então eu acho que vai ser benção. A gente vai crescer em nome de Jesus. É interessante que o pastor Del está falando isso. A gente sempre fala sobre o fato do pensar e ser pensado. Às vezes as pessoas preferem ser pensado e não pensar, né? A ideia é essa. Fazer com que as pessoas pensem. E ele também, que é pastor da igreja Batista do Fonseca, em Niterói. Também é psicólogo e professor do Seminário Betel. Pastor Eduardo Farias, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui de volta, junto com gente boa, gente séria. Eu creio que vai ser muito bom o nosso debate. Essa ideia de hoje, ela vai quebrar alguns paradigmas interessantes que existem por aí. Mas a gente chega lá. Boa. E ele é pastor da igreja Batista Favos de Mel, né? Um nome doce, né? E advogado também. Pastor César de Andrade. Seja muito bem-vindo, pastor César. Prazer estar aqui com você, com essa turma toda, mais uma vez. Vocês insistem em achar que eu posso estar aqui, então eu estou aqui. Tomara que a gente seja útil aqui hoje. Valeu. Vamos lá, então. Então vamos fazer uma leitura aqui da abordagem de hoje, que diz assim. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, como o Eu Sou, aquele que derrota o Império. No Novo Testamento, Ele se apresenta como um Pai. A partir da interpretação dos textos bíblicos do Antigo Testamento e Novo Testamento, criamos em nós uma concepção de quem é Deus. A forma como compreendemos Deus define a forma como o tratamos. Mas aí entra uma grande questão. Existe uma forma correta de se tratar Deus? Olha aí. Vamos lançar essa pergunta aí para os pastores. Existe uma forma correta de se tratar Deus? A gente sabe que, biblicamente, parece, mas não é. O Deus do Antigo e do Novo é o mesmo. Mas algumas pessoas pensam que existe dois tipos de Deus. pela forma de tratar, porque no Antigo Testamento você vê Deus tratando o povo de uma forma, no Novo, apresentando como o Pai, o Pai de Jesus Cristo. Eu queria que vocês pudessem explanar um pouquinho sobre esse assunto. Será que foi uma maneira de, culturalmente, Deus tratar, ou um crescimento mesmo que Deus determinou na sua forma de lidar com o ser humano? Ou Deus escolheu, na Nova Aliança, rasgar, caducar algumas coisas mesmo do Antigo Testamento e mostrar uma nova face no Novo Testamento? Queria ouvir, pastor. Bom, eu acredito piamente no ensinamento de Jesus no Pai Nosso. Eu fico com essa linha. O tratamento. Deus, o nome de Deus fundamental é o sou, conforme você mencionou. Esse é o nome fundamental. É o verbo que depois se fizer a carne. Isso, Deus. Ele é, né? Ele é. Mas o nosso tratamento, segundo o meu entendimento, é Pai. E não foi à toa que Jesus mencionara isso, ensinara assim, Pai Nosso. Então, Ele se mostrou como eu devo me... O que é orar? É falar com Deus. Se Ele ensina Pai Nosso, Ele ensina o orar e já começa assim, me parece que Ele estabelece o parâmetro fundamental do tratamento que tem que ser dado. Interessante que essa oração do Pai Nosso não foi uma oração até criada. Já é uma origem farisaica, né? Já é uma origem... Esse Pai Nosso não foi um surgimento. Jesus sempre aproveitou a sua origem para poder trazer também ensinamentos em torno da revelação. Se ninguém vem ao Pai, Jesus sempre... Ele remete para a figura do Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ir ao Pai é o quê? Se relacionar com Ele, basicamente, primariamente. Então, me parece... Obviamente que temos teólogos aqui que vão ensinar melhor do que eu, mas eu entendo que o tratamento é Pai. Há um equívoco que, obviamente, Deus não releva. As pessoas oram, ó Espírito Santo, ó Jesus, ó... A meu juízo está completamente fora dos parâmetros. Eu oro ao Deus Pai, né? E por intermédio, em nome do Deus Filho, Jesus, e por intermédio do Espírito Santo, que vai intermediar isso aí. Vai ser o interlocutor disso. Então, a maneira como Jesus ministrou me leva a aceitar a tese de que eu devo me relacionar com Ele como Pai. Pai nosso, ninguém vem ao Pai senão por mim, por aí, a princípio. Alguém já disse que a teologia é progressiva. Alguém já disse isso nos bancos de seminário. Tem uma discordância disso. Parece-nos que quando começa a Bíblia, começa a história humana, parece que a relação do homem para com Deus é o ser humano com medo de um Deus desconhecido. Assim, a Moisés diz quem tu és. Eu vou dizer o quê? Quem tu és lá no Egito. Então, é aquele Deus ruim, aquele Deus bravo, aquele Deus algóis, aquele Deus tirano, aquele Deus que você tem medo dele. Yavé, Jeová, Rafaia, etc. E um homem, há muito tempo atrás, um teólogo chamado Schofield, tem até uma Bíblia chamada Schofield, que é as dispensações, que ele divide a Bíblia toda em dispensações. Parece que é um Deus ruim, que ele vai melhorando com o tempo. Eu discordo desse pensamento. Deus é Deus e sempre foi Deus, sempre será Deus, é ontem, hoje, sei lá, eternamente. O que eu acredito é que o pastor César está falando. A gente começa a ter intimidade com Deus e vai entendendo que esse Deus é o nosso Pai. Que, às vezes, ele nos trata com um braço forte, mas é aquele paizinho querido que trata a gente, que chama a gente para perto dele, o Abinha, papai, papai do céu, né? Coisa gostosa. Mas é essa figura do Deus do Velho Testamento, que os pregadores pregam, parece que existem dois Deuses. O Deus do Velho Testamento, o Deus que entra no Egito, que faz tudo de acontecer, e o Deus, um coração mole, um coração que perdoa, um perdoador, um apaciguador. Se não me permite, só aqui dentro dessa linha ainda, porque ainda está se falando do Velho Testamento, o salmista, porque Deus lá no Velho Testamento, ele não era muito romântico mesmo, não. A poesia não era muito a praia dele, não. Agora, no próprio Velho Testamento, eu conheci um Deus fantástico, no Salmo 103. O Senhor conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó, como um pai se compadece com seu filho assim, que se compadece com os que o temem, não repreende perpetuamente, nem para sempre preserva a sua ira. Quer dizer, no próprio Velho Testamento, no âmbito do livro de Salmos, você conhece a outra faceta desse Deus lá, que arrebenta, que mata, que escalpela. Porque é interessante que o Antigo Testamento, você vê que é a história gerada, né, do povo de Deus. E o povo judeu, ele costuma nomear o nome de Deus de acordo com as experiências que eles têm durante a sua história, né? Se Deus livrou eles, chama de Deus do livramento. Se trouxe um consolo, o consolador. Então, é interessante isso, como que o Antigo Testamento vai revelando, não é apenas uma característica de Deus, mas todas as características de Deus. E no NT, né, no Novo Testamento, já revela mais esse pai, né, essa relação do Abba, do pai, da relação do pai de Jesus Cristo. Não é, Pastor Del? É, eu acho que Deus não muda, né? Ele é imutável. O que muda é a percepção humana, né, a nossa capacidade, né, a forma como nós o enxergamos, de acordo com aquilo que Ele revela de si mesmo pra nós. Então, em Cristo, Deus revela a sua face mais extrema de um pai amoroso, né, que deu o seu próprio filho pra que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Então, quando o verbo se faz carne, né, e a gente volta a ver a face amorosa de Deus de uma forma que a gente tinha deixado de enxergar, né, ou tava enxergando muito pouco. É claro que tem sempre um Davi, bem-aventurado, aquele homem a que Deus não imputa pecado, e aí começa a questionar a teologia inteira de uma época, de uma era. Mas, é, gente que Deus deu muita revelação e muita graça, como Isaías, mas eu acho bacana que vocês falaram sobre o Deus Pai, né, e quando Deus se revela como Deus Pai no Novo Testamento, parece que meio que faz uma completa todas aquelas visões que se tinham sobre Deus, né. Porque, assim, se o Senhor dos Exércitos, tão temido, é meu pai, eu não preciso temer, eu, isso vai ser uma vantagem pra mim, passa a se tornar uma vantagem. Quando eu olho ele como um inimigo, como possivelmente alguém que possa vir ao meu encontro, eu tema, eu fico com medo, mas quando eu vejo que ele, que eu posso chamá-lo de meu pai, amém. Glória a Deus por isso, né, então, por exemplo, quando o Pedro vê Jesus fazendo aquele primeiro milagre da multiplicação dos peixes e tal, ele tem medo de Jesus, Jesus fala, não tema, né. A reação primeira do homem quando percebe Jesus se comportando como Deus é temê-lo por causa da visão equivocada que se tinha de Deus, né. É claro que Deus é digno de temor, a gente tem que temer a Deus, mas não ter medo de se aproximar de Deus, né, mas se aproximar com ousadia. Hein, pastor Eduardo? Como que se aproxima de um pai. É interessante que o pastor Del tá falando sobre o pai, mas você vê também que no Novo Testamento, esse pai amoroso, Anarias e Safiras, por exemplo, né, que falaram que ia dar a quantia dos bens dele e reteram. A omissão levou à morte. Então, você vê que o pai revelado no Antigo Testamento e esse pai do Novo, que é o mesmo pai, ele continua tendo ações no meio do seu povo. Hoje a gente não vê isso, né, é raro, mas não sei qual foi o propósito. Às vezes tinha um propósito, né, era um propósito específico para aquele momento, para gerar temor. Mas, assim, hoje muitas pessoas se perguntam, por quê que Deus não age como agiu na vida de Ananias e Safira quando as pessoas omitem? E aquele pecado ali foi só porque eles prometeram e não cumpriram algo que eles prometeram. Esse pai que se revela também através de um Deus justo e juiz. Autenticamente, Deus não mudou. Autenticamente, isso é um fato. O que eu leio é que a graça, ela trouxe uma virada da formalidade para a informalidade. Para aquela postura mais legalista, para uma postura mais de coração. Eu acho que o olhar de Deus, o olhar que devemos colocar para Deus no Novo Testamento, ele perpassa muito mais pelo nosso coração do que propriamente por qualquer tipo de forma de tratamento ou qualquer formalidade. Eu acho que, por exemplo, eu conheci um amigo que estava conversando com um judeu e toda vez que se falava o nome de Deus, o judeu ficava em pé. Eles estavam batendo papo. E aí, rapaz, e Deus? O cara levantava e sentava. Aí ele falou assim, cara, o que é isso? Eu falei, não, rapaz, não se fala o nome de Deus sentado. Tem que se falar o nome de Deus em pé. E ele... De respeito? É, ele falou assim, cara, desculpa, mas a gente não consegue mais entender a nossa relação com Deus hoje assim. Porque não adianta nada você ficar em pé. Eu já recebi muita crítica, por exemplo, a canção, tem uma canção que fala assim, você mudou a minha história. A pessoa fala assim, que absurdo, chamar Deus de você? Como é que pode isso? Deus é Senhor. E aí, a gente tem que trabalhar. Olha, não é a forma de tratamento que vai definir o quanto você ama a Deus, o quanto você tem uma relação intensa com Deus. Eu acho que hoje Deus não está muito preocupado com isso. Ele está mais preocupado exatamente como está o nosso coração. Se você chama Ele de você, se você rasga o verbo com Ele, se você fala das piores coisas com Ele, eu creio que Ele está muito mais interessado nessa intimidade interior, não propriamente exterior. Essa falta de intimidade, que o pastor fala muito bem aqui, criou na minha geração de jovem, a teoria do terror, o terrorismo teológico. Cuidado, ele vai pesar a mão, vai punir. Então, tem uma geração que tem que fazer o que Jesus disse, vinde a mim todos os vós estais cansados. O que tem de crente cansado, que não consegue repousar, porque foi criado sob o império da teologia do terror. Lamentavelmente, nós saímos da teologia do terror de outrora, da minha época de jovem, e hoje temos a teologia da tropicália. Tropicália. É, a tropicália. Agora abriu também, saiu do extremo para o outro. Então, também é o lado errado. Mas o fato de não se ter essa intimidade que o pastor acabou de colocar, colocou um Deus muito distante. Em dado momento, o salmista, no Salmo 77, ele diz assim, encerrou-se Deus a sua misericórdia, esqueceu-se Ele que era a sua benignidade. O próprio salmista, num determinado momento, se viu perplexo e daqui a pouco diz, epa, isso é a enfermidade minha. Quer dizer, então, a necessidade dessa intimidade de tratamento é fundamental, mas a relação é muito mais fundamental. Boa. Vamos, então, para um rápido break. E você que está aí, não saia, que o antenado na geral volta já, já. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na geral. Começamos bem aqui o primeiro bloco. É você que está aí do outro lado da telinha. Não esqueça de mandar perguntas, não esqueça de mandar tema, gravar vídeo através do WhatsApp. Nosso telefone passa durante a programação. Você também pode abaixar no seu aplicativo, no iPhone, no Android, o antenados. Boas novas, você pode acompanhá-la no dia a dia, no trabalho. Isso que é bacana. Nós queremos entrar na sua casa e na sua convivência, levando o Evangelho para você. Muito bem, eu quero deixar aqui uma pergunta. Por que no Antigo Testamento, pastores, não podia se pronunciar o nome de Deus? Por que existe, até, você encontra hoje em dia, o judeu não escreve o nome completo, para não falar o nome de Deus em vão. Aí escreve D, não completa. Eu estava vendo sobre o nome de Deus, W, H, VH. E aí depois virou Iavé, porque juntaram com Adonai. Então, mas por quê? Qual era o medo de falar o nome de Deus no Antigo Testamento? Medo de ser fulminado, W. Falar em vão, vem um raio do céu. Cara, era o povo que tinha recebido de Deus uma revelação no monte que fumegava, né? E que tinha entalhado, cara, numa pedra, né? O dez mandamentos, que era uma lei irrevogável. Então, dá para se entender, todo cuidado é pouco ao falar esse nome de Deus, né? Mas é aquilo que foi falado aqui no primeiro bloco. À medida que a revelação acerca da pessoa de Deus, das pessoas de Deus, vai enchendo a temática do dia a dia do povo de Israel, as pessoas vão tendo mais ousadia, né? Mais com temor, é claro, de falar de Deus, né? Se você vai ver lá em Davi, Davi está vivendo essa época. Davi está vivendo a época que todo mundo tinha medo de falar o nome de Deus, né? Mas, no entanto, ele fala com Deus de uma forma ousada, né? Em vários momentos, ali você percebe que ele usa um linguajar que as pessoas não utilizavam naquela época. É impressionante. É o que o pastor falou, intimidade. Era um cara que tinha muita intimidade, que adorava de uma forma que ninguém adorava, né? Então, isso gera, né? A amizade, né? Eu sou íntimo da minha esposa por quê? Porque eu passo mais tempo com ela. Porque ela escuta coisas minhas que outras pessoas não escutam, né? Então, eu compartilho com ela coisas que eu não compartilho com ninguém, ela comigo. Então, a gente se torna íntimo. Então, Davi tinha isso com Deus. E ele era íntimo e se tornava cada vez mais íntimo. E aí, isso te dá ousadia para chamar Deus de outras coisas. E, pastor Revelino, também tem aquele lance do povo judeu, de ficar preocupado de falar o nome de Deus o tempo todo. E os povos pagãos ouvir e popularizar o nome de Deus. Então, havia também essa... Eles criaram um outro nome de Deus, né? Falando, por exemplo, a Santíssimo. Para que o povo pagão ouvindo, não ouvindo o nome original e popularizasse no meio do seu povo, né? Acho que é interessante a gente observar isso, porque havia um certo temor em pronunciar o nome de Deus. Um certo zelo, uma preocupação. Há vários pensamentos, já veio na minha cabeça quanto a isso. Primeiro que, para nós, é impronunciável um nome que tem quatro consoantes, nem um avogal. E alguma religião aí que nós conhecemos, chama ele de Jeová, de Xemunha de... É complicado. Eu acho que era mais falta de conhecimento, de medo dele. Como é que eu vou pronunciar o nome de um Deus que se revela num fogo? Então, eu acho que era temor e medo. Porque quando o Moisés pergunta para ele, escuta, eu vou falar o que lá? Diga que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você quiser que eu seja. Eu sou tudo. Porque o nome, querendo ou não, ele rotula as pessoas. O seu nome te rotula. Quem é o fulano de tal que vai apresentar o programa hoje? É o seu nome. Quem é o pastor César de Andrade? É o fulano de tal. O nome rotula, o nome te leva, a marca leva alguma coisa. Eu acho que Deus nunca quis ser reconhecido na Bíblia toda como um nome que rotula alguém, porque ele é inrotulável. Ele é tudo em todos, cara. Todas as coisas foram geradas por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, o nome rotularia. Então, os judeus, ele começou a colocar nomes em ações de Deus. Ele deu o livramento, fulano de tal. Ele trouxe não sei o quê, fulano de tal. Então, colocou vários nomes em Deus e o povo judeu ficou assim meio abismado. A finalidade, qual o nome dele? Qual é o nome dele? Como é que ele se chama? Aí vem o profeta Isaías falando de Jesus, do príncipe, do maravilhoso. Aí começa a se dar o nome para Jesus. E o nome de Deus continua sendo só Deus. Aí, a mudança lá, eu já estava lendo sobre isso. Aí muda o nome dele, chama de Deus, Deus e vai por aí, vai. Mas sempre com o temor e medo dele. E isso não está longe, isso está dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu acho muito gostoso os Dez Mandamentos, quando fala não pronunciar o nome do Senhor em vão. O que é pronunciar o nome do Senhor em vão? Está mais do que confessar. Lógico. Não é não dizer o nome dele. É dizer o nome dele sem propósito, sem firmeza. Sem vida. Não é não dizer Deus, não é não dizer eu te amo, não é não dizer eu prometo. Não é não dizer, é o medo de você usar o nome dele como subterfúgio seu. Como sendo uma inverdade sua. Você pronuncia, imagina um ateísmo prático. Lógico, lógico, não é com aquele fim. Não só o nome Deus é banalizado. Muito mais do que popularizado, é banalizado. E não só o nome, mas a figura. Porque o pastor tocou num ponto interessante. Quando Jesus vê a terra, exatamente para se tirar essa marca, Deus, Deus, D-U-D-E-U-S, foi o que o profeta disse, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principal desado sobre seus ombros e o seu nome será, seu nome será, maravilhoso conselheiro de Deus forte para a eternidade, princípio da paz. Desmistificou um pouco aquele Deus puro. E você vê que não só no nome, mas relativizou-se a figura de Deus no mundo, porque hoje tem milhares de deuses no mundo, tem milhares de religiões e cada religião tem um Deus. E tem Deus com D minúsculo, quer dizer, D minúsculo, seria o caso. E o salmista diz assim, todos os deuses dos povos são coisas vãs. Então, olha como é que se relativizou a figura de Deus. Mas o Senhor fez os céus. Então, ele traz, e como você falou lá no início, ah, porque Deus do Velho Testamento, o mesmo Deus que é homem é o que mata. Porque ele diz assim, ó, você não tem que temer o que mata, o que tira a vida. Você tem que temer aquele que tira a vida e manda a alma do cara para o inferno. O mesmo amor de Deus, que salve, redime, faz o homem, é o mesmo amor que vai ser, vai se converter em juízo e vai mandar o cara para o inferno. Pastor César, deixa eu só, o profeta Isaías falou, ele nos nasceu, não nascerá, já nasceu. O que é promessa para alguns, futurística, era para Isaías presente. Esse Emmanuel, esse Jesus, esse Deus conosco, ele já nasceu, ele já existe. Existiu na figura do Pai, aí a trindade. Então, Deus sempre existiu. O que eu não gosto é de trabalhar com Deus nessa visão de que aquele é mau, aquele é bom, aquele é razoável, aquele é bondoso, aquele é apaziguador, aquele é guerreiro. Eu não consigo ver essa multifácia... É rotular. É bipolar. Quando você diz Deus, já está dizendo tudo isso. Lógico, ele é tudo... Pastor, na hora que descer o cajado, ele vai descer. Na hora de mandar chuva e fechar a porta da árvore, ele vai fechar. E a nova moda é separar o Deus da lei e o Deus da graça. É porque às vezes o Deus da graça... Mas é um só, né, Vaz? É um só. É um só. Então, quando você compreende o Deus da graça, você ama o Deus da lei. Quando você não compreende o Deus da graça, você tem medo do Deus da lei. O Deus da graça matou o Deus justo? Não, claro que não. O Deus da graça cumpriu o que o Deus justo exigia. Mas o que se prega hoje é que existe um Deus da graça, que é a graça para todo mundo, e graça, graça, graça. Temos que entender que a graça não é algo banal. Não é um favor imerecido, banalizado, jogado para todo mundo. É, porque acaba, exatamente, falando dessa graça, corremos aquele grande risco de ver o que a gente tem visto por aí, apresentando um Deus piegas, né, muito sentimentalista, muito... Um Papai Noel. Um Papai Noel que é um grande erro. Por mais que ele tenha um coração amoroso e perdoador, essa não é a única característica dele. No próximo domingo, o meu sermão da noite vai ser sobre o Salmo 107. E ele tem uma estrutura interessante. Ele fala de um problema, depois fala de um clamor, fala de um livramento e uma gratidão. E ele começa dizendo assim, Deus é bom. E aí, nessa estrutura do Salmo, sempre vamos associar a bondade de Deus ao livramento. Tranquilo. O povo está lá no maior perrengue, Deus foi lá e tirou, Deus é bom. Só que o Salmo explica muito bem que Deus não só é o Deus do livramento, como é o Deus que provoca a tempestade. Há um pedaço, se não me falha a memória, o verso 35, e ele foi lá e ele provocou. Havia uma brisa e Deus foi lá e provocou a tempestade. E eu quero levar a igreja a entender que esse Deus que é bom no livramento, ele é bom também quando provoca a tempestade. E que não há um Deus bom e um Deus mau. Há um Deus. Um Deus. É porque a gente tem essa dificuldade. Eu não sei o que é uma falha. O Teo falava muito sobre isso, né, cara? Que quando você olha para Deus, para o Deus da lei, porque você é pecador, o Deus da lei, ele aparenta para você um Deus mau. Um Deus que para você, ele chega até a usar uma palavra que é até radical, é como se fosse um diabo, entendeu? Um adversário, como se fosse um mal para você, representa o mal para você. Porque, de fato, quando você está carregado pelo pecado e o pecado é o que te define, o ódio, né, santo, a ira santa de um Deus santo está sobre a sua vida. E você fica, então, com medo desse Deus que aparenta-se carrancudo para você. Mas quando você entende o Deus da graça, que é aquele que se colocou entre esse olhar justo de Deus e o seu pecado e ficou ali no meio, tomando essa pancada no teu lugar, que foi Jesus na cruz do Calvário, a gente compreende isso de uma forma que faz a gente olhar para aquele outro Deus agora com outro prisma, com outro olhar. Então, a gente olha para o Deus da lei, da justiça, do poder, do fogo e diz, olha, esse é o meu Deus, é quem eu amo e quem me livrou. Isso é completando a questão do Salmo 107, esse Deus que provoca a tempestade, ele é o Deus que quer dizer para você assim, olha, eu não vou te livrar da tempestade, mas eu vou te livrar na tempestade. E, pastor Rivelino, é interessante que parece que a gente tem uma prepotência, uma propensão humana de querer definir mesmo quem é Deus, sendo que eu acho que a grande graça nisso não é nem o definir quem Deus é, mas aceitá-lo do jeito que ele é. Então, essa, parece que a gente, ah, Deus é santo, Deus é, querendo colocar Deus dentro de uma caixinha religiosa, esse parece que é o grande problema que atrapalha até a nossa relação com Deus. E nessa caixinha, a gente quer tratar, colocar a forma de tratamento para Ele. É, Deus é Deus. Quando eu li as perguntas do programa de hoje, eu fiquei pensando na maneira que Jesus falava do Pai. Eu acho lindo aqui, desde o Mateus, Jesus falou assim, o Pai vai separar nos últimos dias as ovelhas do cabrito. E vai dizer que estiver à sua direita, benditos sois do meu Pai, tive fome e me der de comer, tive sede e me der de beber, fui forasteiro e me visitar-te, estive preso e me visitar-te, estive nu e me vestir-te, etc. E vai dizer que está à sua esquerda, malditos. Olha que Jesus fala de Deus. Ele não fala de um Deus panaca, ele não fala de um Deus maldoso, não, ele fala de um Deus justo, o Deus de Jesus é um Deus justo, é o Deus do apocalipse, é o Deus que vai mandar para o inferno aqueles que não têm a graça dEle. Não é um Deus que está adormecido de férias no Caribe, não, é um Deus que está presente. Ele está presente para fazer a sua justiça. Assim como era no Velho Testamento, é no Novo Testamento. E assim, é esse Deus que nós devemos pregar cada domingo na igreja. Porque às vezes, eu vou em algumas igrejas e vejo alguns pastores pregando, parece que a gente está dando Deus e oferecendo Jesus, por favor, é final de feira, leva ele para casa. E isso não é verdade. Eu não sei se porquê, como... Tá, acabou o brinque. Vou deixar, próximo bloco, o senhor começa. E você que está aí, está vendo que o papo está... A gente está mergulhando aqui em águas profundas. É claro que a gente não consegue expor tudo sobre esse assunto, a plenitude do assunto, mais, está bem o papo, está indo bem pelo caminho excelente. E você não pode perder o terceiro bloco. Vamos para um rápido break, voltamos já já. Voltamos então para o Antenados, na geral. E eu quero passar aqui a palavra para o Pastor César, que eu interrompi ele, que a gente teve que ir para o intervalo, mas, Pastor César, continue o raciocínio. Veja bem, nós estamos falando várias facetas de Deus aqui, mas tem uma que a pregação é que faz. A pregação do Evangelho, em grande parte hoje, advoga Deus, faz de Deus um cliente, quase que uma vítima. Isso que o Pastor Rivelino acabou de falar. Querem empurrar Deus de qualquer maneira? Então, começam a fazer propaganda de Deus. Não, menina, ele não é isso não, o que é isso, coitado, não. Toda vez que você mostra a faceta da misericórdia, o aplauso é a recepção natural, conforme o pastor colocou. Mas quando você traz a realidade do Deus, que criou o bem e o mal, eu criei o bem e o mal, a vida e a morte, escolhi a vida para que vivais. E eu tive um debate recente na Rádio Melodia, e eu sozinho, com três grandes pastores também, eu não sei o pneu aqui, também não é o caso, eu defendo a tese que foi Deus que criou o mal, e tem os subsídios para isso. Estou junto contigo, Pastor. Entendeu? Então, pelo menos, não sei o que é o mal. Mas que mal é esse? Vamos lá, para a gente entender qual é o mal. Isso está a três debates. Estou à disposição, pode me chamar. Tem um livro muito bom chamado Enigma do Mal. É Deus Criou o Mal. E esse é fantástico. Quem é que é o outro? Hoje, a pregação do Evangelho, hoje, faz propaganda de Deus, para a pessoa querer é Deus. Já Josué diz assim, aí, moçada, Deus é assim. Se não vos parece bem servir ao Senhor, não tenho problema. Escolhi a quem se vai, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Evangelho tem duas facetas fantásticas, a meu juízo. A primeira delas é que é dificílimo de se cumprir. E a segunda delas é que não é obrigatório. É fantástico isso. Então, o pregador, hoje, ele tem que encher a igreja. E verdade não enche a igreja. E Jesus estava lá. Quando Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Daqui a pouco, ele começou a pregar. Foi todo mundo embora. E Jesus perguntou para Pedro assim, ué, cadê o pessoal que estava aqui, a multidão? Ah, foi todo mundo embora, pastor Jesus. Mas por quê? Porque o pessoal achou muito duro o teu discurso. E você? Mas foi para onde? Foi para casa assistir, os pastores da televisão falavam. Então, o que acontece? Então, há uma propaganda. E vocês doze? E vocês doze não querem ir também, não? Entendeu? Mas há uma propaganda de Deus na pregação do evangelho. O homem é seu homem. É, sabe, vitimologia de Deus. Vem ver. Oh, não, menina. É papo de comadre. Não, menina. Deus não. Jesus não. E Deus é maravilhoso dentro de um BMW. E é maravilhoso lá no hospital do câncer. Com camarada que já está com a metade do rosto comida, como eu vi, pelo câncer. Ele é maravilhoso nos dois lugares. Mas a propaganda que se faz de Deus, o evangelho da propaganda, da advocacia de Deus. Porque João diz, filhinhos, nós é reis. No entanto, se rardes, lembrai-vos que tendes um advogado junto ao pai. Jesus é o nosso advogado. E eu não sou advogado de Deus. Ao pregar a Deus, eu tenho que dizer o bem que ele faz e o mal que ele pode estabelecer também, conforme o pastor Evelino colocou. Mas o senhor vai falar do mal, rapaz? Você vai fazer um convite na igreja? Quem quer sofrer comigo as aflições com bons soldados, não vai ficar ninguém. Foi o que o Paulo chama Timóteo para sofrer com ele, né? Eu gosto muito da pregação do Salmo 23. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará o carro, não me faltará o dinheiro, não me faltará o mal, não me faltará a doença, a dor de cabeça. Quando eu crio o bem, eu não deixo de criar o mal. Estão colados. É lógico. Lógico é a percepção. Agora sim, então essa relação de Deus. Como é que fica essa divisão? Nós somos filhos ou somos servos? Deus, ele é o Deus soberano que governa a minha vida e, ao mesmo tempo, é o meu pai. Então, como é que deve ser meu coração em relação a ele? Eu sou servo e filho, servo e filho. Abraão, só posso me ensinar. Meu pai é cearense, cara. Deixa eu ser rapidinho, né? Se eu tenho com o associado de velho, não me lembro muito das coisas. Tem uma hora curta. Nós somos filhos por adoção. Certo. Adoção é uma filiação por afinidade. Você pega um filho adotivo, ele pega aquela certidão de adoção, rasga aquilo e diz para o pai assim, a partir de hoje você não é mais meu pai. Acabou. Porque é uma adoção por afinidade. Tem um documento que legitima aquilo. Mas eu posso chegar para o meu pai mesmo, o biológico, e dizer assim, não sou teu filho, não muda nada. Porque eu sou filho dele. Então, a filiação adotiva, ela é rejeitável. A natural, não. O único filho natural de Deus é Jesus, que veio da trindade. Aí causa um óleo aqui. A trindade, no sentido figurado, e a trindade, aí vem a trindade. A trindade se exteriorizou com o pecado. Se pecado não tivesse havido, trindade não teria se exteriorizado. Continuaria a trinidade. Aí já é um pouco... Ninguém vai chegar no céu, ô Jesus, tudo bem? Ô Pai, tudo bem? Ô Espírito Santo. Tal qual ele é, eu veremos na plenitude da sua famosura. Unicista. Hoje nós vemos Deus por enigma. Então, o que acontece? Eu tenho uma filiação por adoção. A Bíblia diz assim, o justo viverá da fé. O vaso veio hoje igual ao girar, rapaz. O vaso está cheio, o vaso está cheio. O justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, salvação eu não perco, não. Mas eu posso rejeitar a minha adoção. Sim, sim. É forte, hein? O que o pastor César está falando é uma coisa que a gente esquece às vezes. Que o filho natural, você não tem como negar, renunciar. O adotivo tem. O que acontece na igreja, às vezes, é que você se tornou filho de Deus. Mas tu continua agindo e servindo como servo, cara. Quer ver um exemplo legal? O filho pródigo. Eu gosto muito dessa parábola, dessa passagem, porque o mais doente que eu acho é o que está em casa. É, claro. Porque o cara assim, escuta, está acontecendo o que aí? É a parábola do filho pródigo e do filho bobo. Sim, o que está acontecendo aí? Está acontecendo uma festa. Teu pai matou um bizerno cevado. E falou assim, mas por que nunca fez pra mim? Porque tu nunca quis, cara. Você é bobo. Aí tudo, o cara foi de expulsão. Então, aí está a diferença do filho e do servo. Que a gente entraria, então, na predestinação e livre-arbítrio. Porque, assim, a gente está falando aqui de adoção e de eleição. Estou bota um debate. É um outro debate. É um outro debate. E a sua opinião sobre esse assunto também? É interessante, pastor César. Fiz uma explanação maravilhosa aqui. Sensacional. Foi um estudo, um mini-estudo. Sou eu, sou moia fria. Mas é, moia fria. Então, essa relação de filho e servo, de pai, é interessante. Como que lida o coração do ser humano em relação a isso? Ao mesmo tempo que ele é meu pai amoroso, eu devo servir porque o amor também constrange. O fato de você amá-lo, o amor te leva a uma espécie de servidão. Você fica escravo do amor. É uma espécie de escravidão. Eu sempre digo lá na igreja que eu sou escravo do meu libertador. Então, é interessante isso. Eu fui liberto por alguém que hoje eu não sou escravo porque ele me escraviza. Mas porque eu amo servi-lo. Porque agora eu entendia. Meus olhos se abriram. Eles não enxergavam, mas agora enxergam. Quanto a essa questão do filho, aqueles que creram em Cristo receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E, às vezes, a gente tem que tomar um cuidado, na minha opinião, com essa questão que Paulo utiliza uma figura da adoção, mas ele também utiliza uma figura de ser enxertado. Ele utiliza algumas figuras que você não vai pegar tudo daquela figura para dizer. Então, assim, eu... Me perdoem, pastor. Eu, como sou calvinista, eu creio que não se perde a salvação. E eu creio que... Eu também acho que não. 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 Todo mundo aqui está... Claro, claro. E eu creio que não... Todo mundo aqui está convertido. É. E eu creio que o não eleito, na minha opinião, ele pode rejeitar o evangelho de Jesus Cristo. Ele pode não. Ele vai rejeitar. E que o eleito não pode rejeitar. Aí eu já discordo. É. Entendeu? Eu sou alvinista. Aí eu pulei fora do barco. Eu também acho que... Não. Estava muito bem. Não. Fica à vontade para discordar. Então, eu só quero expor. Ah, tá claro. Tá claro. É. Então, por exemplo, quando Jesus diz assim... Quando Jesus diz assim... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? E me seguem. Né? Então, Jesus está dizendo... Existe uma classe de pessoas que são minhas ovelhas. Elas ouvem e elas seguem. Né? É Jesus que está falando isso. Né? Como... Ou como... Eu sou calvinista mesmo, gente. Eu estou vendo. Ou como... Você está mesmo. Eu estou vendo. Ou como quando o Davi diz... Olha, todos os meus dias foram escritos e determinados antes que houvessem qualquer um deles, né? Quando eu era criatura ainda informe no ventre da minha mãe. Né? Então, assim... Eu creio, de fato, que não há rejeição por parte daqueles que foram chamados eficazmente por Jesus Cristo. Né? Mas eu creio que sempre haverá rejeição por meio daqueles que... Ou de respeito àqueles que não foram chamados eficazmente por Jesus. E predestinação também é assunto para a eternidade. É assunto para a mãe da paz. É assunto para a mãe da paz. É assunto para a mãe da paz. É tudo que você falou agora, de serve e filho. Serve e filho. É. Jesus disse o contrário. O verbo servir aí é fantástico. Nós temos que tomar cuidado para contextualizarmos a Bíblia. Se você tirar o contexto, você corre o risco da heresia, sim. Mas se eu contextualizar a Bíblia toda, ela não serve para mim. Você quer ver? Mania de advogado. O advogado gosta de provar. Se eu contextualizar a Bíblia, ela não serve para mim. Você não vai ver uma carta escrita ao anjo da Igreja Favos de Mel? Você não vai ver uma carta escrita ao César de Andrade? Não vai. Então, se eu... Ah, não, mas a mulher, parar o cabelo, não sei o quê, raspar, tosquear, por causa da Igreja de Corinto. Não sei o quê, por causa... Se eu contextualizar tudo, eu estou fora. Eu não tenho nem que descontexto... Porque nem tudo é teológico, tem coisa cultural também. A teologia, quando não atrapalha, ela ajuda. Então, o pastor tem que ser um homem chamado, vocacionado, experiente, dotado, etc. Se souber um pouquinho teologia, é melhor. Então, o que acontece? O Jesus, ele foi claro. O verbo servir é fantástico. Ele diz assim, eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos chamo de amigos, porque tudo quanto meu pai me tem revelado, eu revelo a vós. Então, se você levar para o extremo do pai, do filho, do servo, você tem que entrar com a figura do amigo. Que foi Jesus que disse, eu não chamo vocês mais de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E tudo quanto meu pai me tem revelado, eu revelo para vocês. É, basta você pegar a figura que Paulo fala do escravo e do senhor. Ele não fala, escravo, liberte o senhor, liberte o escravo. Ele fala, olha, o senhor tem que amar o escravo. Eu adoraria que vocês fizessem um tema da predestinação e me trouxessem aqui também. Eu vou trazer aquele tulipe, o tulipe, né? É, as cinco. As cinco, é, eu conheço. Eu vou comprar um tubo de bóssamo beguê, eu vou passar no lobo, que eu vou apanhar a dessa aqui dentro. Eu conheço, então. Eu estou junto, eu estou junto. Vamos para um rápido break, então. Está muito bom esse papo aqui, divertido. E você não saia daí. Voltamos já, já. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Que bom que o papo aqui está agradável, né? Vou fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Eduardo Farias, pastor Eduardo Farias. A gente está falando aqui sobre servo, sobre filho, mas a Bíblia também diz que nós somos sacerdotes. Como é que esse esquema de sacerdote, como é que a gente deve tratar como um sacerdócio do Senhor? Porque, né, já que eu sou filho, sou servo e agora sou sacerdote, meu nível já elevou, meu nível no reino de Deus. O que significa ser sacerdote do reino de Deus? Olha, Pablo, o que me sabe com a minha grande preocupação, quando a gente olha para esses nomes, são os títulos. E, infelizmente, o universo gospel, ele se sustenta em títulos. As pessoas vão para o seminário atrás de título. Aliás, elas entram na igreja e veem aquelas cadeirinhas lá atrás do público, elas pensam assim, cara, um dia ainda vou sentar ali. Porque ela acha que ali é o máximo, ali é o lugar do... E quando eu olho para essas palavras e até mesmo as palavras que se referem às funções e às missões que se encontram no Novo Testamento, eu vejo que é tudo uma relação de ofício, de serviço, que é baseado nessa relação. Eu vou sempre insistir na ideia do relacionamento, da profundidade do relacionamento. É na profundidade do relacionamento que você enxerga a Deus como pai, que você serve a ele, que você o tem como amigo. Aliás, não há como ter amigos se não houver intimidade, se não houver um relacionamento. Na formalidade, não adianta nada o general chegar para o soldado e dizer assim, você é meu amigo. Não é, cara. Não é, você é um general, eu sou um soldado. Os títulos separam. Os relacionamentos aproximam. Os relacionamentos aproximam. Então, eu acho que a ideia do sacerdócio vai ser, na medida em que eu amo a Deus e conheço a Deus, eu peço para ele assim, me use, né? Que o meu amor, que o amor que o Senhor tem por mim seja transmitido às pessoas no trato, no carinho, no sentimento, no respeito, na humildade, no entendimento de que, sabe, você não tem que apontar o dedo, aquele que está em pé, cuidado para que não caia e vai para ele fora. Hein, pastor, então, esse lance, né, da condução. Eu tenho cuidado muito grande com um debate assim, quando eu ia no debate de melodia com Eliel, e na MK, que eu ia muito, é ver a pessoa que está do outro lado, se ela está conseguindo entender o que a gente está falando. Porque a tua pergunta ao pastor, o pastor respondeu perfeito, concordo com o pastor, é a figura do sacerdote, é porque tinha o ato, o santo e o santo dos santos, só entrava no santo dos santos o sacerdote, aquele escolhido por aquele ofício. Quando Jesus morre, que o véu é rasgado, todos nós temos acesso a um lugar que só o sacerdote podia ter. O que é que Deus, Jesus, quer dizer para nós? Que agora eu abri o livre acesso para que todos possam chegar diante de mim. Nesse sentido. Nesse sentido que o pastor falou muito bem. Quando você vai na igreja, você senta, aí você senta ali, tem o lugar especial e tem a tribuna. E atrás da tribuna, do púlpito, tem ali, ali é o santo dos santos. Ali é tão santo que o pastor César está aqui, ele vai dizer menor do que não, porque é um pouco mais velho do que eu, que nem as mulheres podiam varrer naquele lugar em algumas assembleias de Deus. Até para limpar aquilo ali, ele não podia limpar. É o santo dos santos. A mulher não podia pregar ali em algumas assembleias de Deus, em algumas igrejas antigas, históricas. A mulher não pode nem pregar ali. Não só assembleias, mas várias outras igrejas. Não, estou pegando assembleias. O fotógrafo no casamento não podia ficar ali para fotografar. Então esse seria o santo dos santos, se nós pegássemos para contextualizar para hoje. Só que para Deus, você pode estar lá na tribuna, você pode estar aqui embaixo, você pode estar lá fora, você pode estar atrás da cortina, você pode estar no meio da rua, você pode ser o cara que está vendendo pipoca de frente da igreja. A graça dele atinge quem ele quer atingir. É graça de Deus. É um pastor que nós fabricamos. Não vamos tirar essa culpa de nós. Nós. O que você está falando de sacerdócio? Só tocar nesse ponto que o pastor Revelino falou sobre o significado do sacerdócio, que é importante. Nesse sentido de acesso, não de ser um consagrado, altíssimo, santo, 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 que representa o povo de Deus. Mas que você tem acesso ao pai, o sacerdócio. O apóstolo Paulo fala isso, tudo que o pastor falou e o Revelino endossou aqui. Quando ele diz, me parece que é os romanos, aos que conheceu, predestinou, chamou, glorificou, justificou e glorificou. Ele capacitou para isso. Fez o quê aí, predestinou? Não, pulou, pulou, pulou. Não tem essa parte. A gente conheceu, chamou, chamou, predestinou, conheceu, entendeu? Eu sou um predestinado. Aleluia! Você lá é Deus. Eu brincando, Vaz, fala aí, fala aí. Eu também sou. Você chega ali no aeroporto, o galhão, está lá assim, voo 700 e tal, com destino a Paris. Pronto. Todas as pessoas que entraram naquele voo estão predestinadas. Se não cair ali no oceano, quando caiu aquele outro, mas vai estar predestinado aí. Então, quando Deus chama, o sacerdócio não é uma... Deus tem que encontrar sempre a disponibilidade. Mas a disponibilidade de tudo não é tudo. O chamado primeiro, conhecer, predestinar, capacitar, justificar e glorificar. O sacerdócio não é uma opção minha. É uma escolha de Deus. E eu devo estar sempre à disponibilidade, à disposição dele. Então, é fantástico. Sendo um sacerdócio, é muito mal. Porque, claro, quando você vem pela retórica histórica, é óbvio, tem lá o santo dos santos, o abernáculo, tudo. Toda a cerimônia. É, mas aquilo havia todo um rudimento. É. Não é? A liturgia. Legal, uma liturgia que hoje ela é a mesma. Guardadas as proporções. Só que o pessoal que fica sentado no púlpito hoje, é ruim, aquele pessoal que está com quem de gente cochilando na hora do cu, tem uma festa. Horroroso. O Pablo, só para explicar melhor ainda. A diferença do sacerdote para o profeta, é que o profeta é aquele que fala de Deus aos homens. O sacerdote fala dos homens a Deus. Deus quebrou isso. Ou seja, eu posso falar com ele direto. Não há um intercessor, não há um santo, fulano de tal, que intercede a Deus. Eu posso chegar na presença dele. Essa é a figura, que nós somos sacerdotes. Ou seja, nós podemos apresentar diante de Deus. Não há o confessionário. Não preciso me confessar ao pastor e o pastor confessar a Deus. Acho que eu acho que é uma questão de deixar claro que o povo, que ninguém, o ministério sacerdotal como foi conhecido, ele acabou, né? Agora, o sentido que você falou da questão de como nós somos sacerdotes de Deus hoje, todo mundo que nasceu de novo é um sacerdote, também no sentido evangelístico simples, de que o sacerdote, ele levava o sacrifício, ele fazia o rito, ele entrava no Santo dos Santos, intercedia pelo povo, né? A gente não vai fazer isso, mas a gente vai pronunciar o mesmo poderoso e final sacrifício de Jesus, a gente vai anunciar isso, né? A gente vai ser sacerdote, de uma certa forma. Nós somos sacerdotes, guardadas as proporções das liturgias de outra ordem. Só que o sacerdote não tem mais aquela... Nós estamos voltando para isso, tá? Algumas igrejas, nós estamos voltando para isso. Estão voltando. Nós estamos procurando mais Israel. Isso. Daqui a pouco tem um Santo dos Santos, uma cortina. Já tem verdadeiros monumentos. Igual eu tive um debate lá na Rádio Melodia, que foi um grupo de pessoas em Jael, e aí o pessoal orou, não sei aonde, o outro sentiu a presença de Deus lá. Eu falei, olha só, e a Israel, tudo bem. Agora, chorar lá, não pode. É porque a gente está falando de sacerdote, né, pastor? É perigoso o cara se achar melhor do que o outro. O irmãozinho que está chegando ali, novo convertido, e ele está ali anos na igreja, já teólogo lá, pastor, pregador, cantor, o que for. E ele se achar o sacerdote, se achar melhor do que o outro. O perigo do orgulho. O perigo de se achar melhor do que o outro. O cara, quando o cara começa a se vestir, eu tenho que me vestir... Eu tenho que me vestir... Eu tenho que me vestir de uma forma que eu me destaque do público. O cara, pra mim, já é um... Eu não uso o terno e gravata na minha igreja exatamente por isso. Porque a minha pergunta é, todos usam? É. Não. Se todo mundo usar, eu usaria. Mas se ninguém usa, eu não vou usar. Porque eu não posso me destacar. O único que se destaca aqui, ele não está fisicamente presente aqui. O terno e gravata é questão também sociológica também, né? E uma herança também cultural. O terno e gravata, eu gosto. Mas dependendo do bairro, dependendo do bairro, acho que é interessante. Por exemplo, numa... A questão não é o terno e a gravata, é o que faz do terno e a gravata. É a santificação do bairro. Tem gente que passa o terno e... É questão de uma... Se eu disser que não pode terno, eu sou tão legalista quanto quem diz que tem que ser terno. Eu nunca entrei no tribunal do Rio de Janeiro, mesmo quando eu não vou fazer audiência, sem parar de tua gravata. Nem eu. Eu concordo com o pastor, não faz diferença. É uma questão meramente de formalidade. Porque o que o meu medo que tem, que eu tenho hoje, e me desculpa se vocês pensam ao contrário, eu sou radicalmente contra. Aí não tem meio tempo para mim ir para homens ou mulheres ir para igrejas de bermuda. Sou radicalmente contra. Bermuda, eu vou usar para andar no calçadão da praia. Eu não vou de terno para o calçadão da praia e não vou de bermuda para dentro do templo. Mas é questão cultural. Por exemplo, não é trilha indígena, não é uma trilha indígena. Eu acho que um cemitério não é lugar de ir de bermuda. Nenhum templo religioso, da Umbanda, do Espírito X, do Católico, nada... Não é questão de santidade, o que eu estou falando não é assunto. Não, 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 é questão mínima. O que é questão mínima? É questão de você ter noção. Então, eu uso o terno, e concordo plenamente com a visão do pastor, não discordo, não, porque tem muita gente que acha no terno uma diferença. Não, eu só uso por uma questão assim. A paz do Senhor. O juiz, é, o juiz, quando nós temos advogado aqui, o escrivão chega, o doutor, excelência, o doutor tem um advogado que quer falar com o senhor. Primeiro, a pergunta que ele faz, está de palito à gravata? Não recebe. O juiz pergunta, o escrivão está de palito à gravata, o doutor, senão não vai receber. Então, eu venho dessa escola e trouxe isso meramente sob o aspecto formal, mas concordo plenamente com o que o pastor disse, que há muita gente que coloca no traje, embora eu tenha uma parte da repugnância. Eu acho que entrar no templo para contuar a Deus, de bermuda, não é questão de santidade, não é questão de princípio elementar de noção do razoável. Eu não negocio isso. Aqui no Brasil, é, acho que, é, tá sem a... É a tropicalia teológica. É. Tropicalizado o evangelho no Rio de Janeiro, aí, meu irmão. Pastor, também comentar sobre... A gente acabou te interrompendo, né, estava falando sobre o terno, sobre a situação. Não, 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 é... É isso, é isso. Eu discordo mais uma vez, Vaz, para mim... Não tem problema, não, o cara de bermuda para o culto, não. Porque a gente tem que, aí já vai esbarrar na cultura mesmo, na nossa cultura, é essa. É de bermuda para a igreja. É, o país tropical, a gente está no Rio de Janeiro, o cara pode ir de bermuda para o culto, sem certeza. Aí, eu entendi, eu acho que o culto é culto, o ato é ato, o ato é ato. E que não é questão em relação a Deus, nesse caso não é em relação a Deus, é em relação à sociedade. É o mínimo, é não violentar uma terminologia jurídica, não violentar o princípio da razoabilidade. Pastor, chegamos ao término, mas foi bom o assunto, foi bem rapidinho, mas foi bacana demais. E temos... Pastor Céu, eu vou sair rouco daqui de ouvir o pastor Ivelino falar hoje, estou rouco, estou certo. Você que está aí em casa, agradecemos muito a Deus a sua presença, a sua audiência, Deus abençoe, um beijo grande. Quem há de ser os meus pés, quem há de ser minhas mãos a tocar, essa geração. Quem há de ser minha voz, quem há de ser os meus pés, quem há de ser minhas mãos quem há de ser minhas mãos a tocar, essa geração.